Lá vem o time do Curitiba, esse canteio cobrado, a bola é copiada, balançou! Rodrigão! É do Curitiba! Rodrigão, eu falei que ele era perigoso na cabeça, ele subiu livre de marcação e copiou para o vento baixo esquerdo do goleiro Pozinski, quando eram decorridos 16 minutos, agora no placar, o esporte está lá, um para o Curitiba, Rodrigão, zero para o Curitiba, buscando a colocação de Michael, Rodrigão, recolhe, trabalha em conjunto, uma bomba, balançou! Balançou, 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 balançou! DRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRADRAD Deu uma bomba! E a bola foi para o canto. Direito é o fundo do Bruno Wilson. Empatando o jogo.